Fala galera do MMA Primo, estamos aqui com o Seymour Moraes, que nocauteou brilhantemente em seu retorno ao MMA, queria que você falasse a respeito da luta e falasse um pouco aí da recuperação da lesão, como é que foi o processo, conta pra gente. Então, a luta, a gente vem fazendo trabalho lá na Antinogueira, a gente treinou bastante e graças a Deus só tudo conforme planejado, a gente sabia que ele ia vir muito pra cima e graças a Deus fico feliz em conectar um petuvelado, que eu acho que é uma das armas que eu uso de melhor. Graças a Deus já é tudo certo. Segura o joelho, a cirurgia foi tudo tranquilo, onde eu fiz exatamente um ano de cirurgia, tô mais forte, melhor do que nunca, minha perna tá melhor do que antes, tô mais seguro. Esse tempo parado foi bom pra eu amadurecer, tá tudo ótimo, tô de volta e vou dar muito trabalho aí. Rapaz, sempre que a gente fala a respeito do peso, né, e se cogita casamento de luta, as pessoas perguntam qual seria a luta ideal e sempre tão comentando o teu nome, sempre é, ó, Sheymo, e fulano de tal, com Sheymo, como é que isso seria e tal. Como é que você vê isso, cara, todo mundo querendo te enfrentar, assim, você não é um cara que tem mais de 10 lutas, 15 lutas, você é um cara relativamente novo dentro da MMA, mas que tem uma história no Muay Thai. Como é que você vê essa galera aí querendo te enfrentar? Então, me enfrentar não querem, os promotores querem botar eles pra lutar comigo e eles não querem aceitar lutar comigo. Mas isso é bom, eu tô aí pra trabalhar, eu não escolho adversário, eu quero lutar com os melhores pra estar sempre tomando o lugar deles. Quanto maior o cartel, mais número de vitórias pra mim é melhor. Você enfrenta qualquer um na categoria no momento? Eu quero ser o melhor do mundo, então eu não escolho adversário. Pra mim não tem essa de ficar fazendo escadinha pra ir pra evento. Eu já lutei com o nego com mais de 300 lutas no Muay Thai, vou ficar com medo de lutar com o nego que tem 20 lutas. Isso daí é, eu sou lutador, tô aí pra trabalhar, luto contra qualquer um, e quem entra no meu caminho, eu vou passar por cima, porque eu vou ser o melhor do mundo, então independente de adversário, eu vou sempre treinar, dar o melhor de mim no meus treinamentos pra sempre me sagrar vitorioso. É isso aí, o Corfiante, Cheyman Moraes, diretamente aqui do aeroporto de Campinas, voltando pra casa, pra você.